Compra direta do carro em 10 de volta aqui ao bairro Floresta, porque eu estou na rua Augusto Schmidt, esquina com a rua São Paulo, na verdade, eu estou no Dematê Veículos. Quer trocar de carro? Vem para o Dematê Veículos, que preparou uma semana de ofertas arrasadoras. Pedro, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia para você aí de casa. Essa semana, quatro super megas ofertas para você. Vem para cá, vem conferir. Aqui na Dematê Veículos, o semi-novo na troca tem a melhor avaliação no mercado e aqui, se precisar, tem até troco na troca. Isso mesmo, Fábio, troco na troca e a melhor avaliação do mercado só aqui. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta do Dematê Veículos. Eu tenho para você esta BMW 320i, esta é uma 2.0 câmbio automático impecável. O ano é 2010, esta vem com teto solar, bancos em couro, mais xenon. Está impecável, vale a pena vir conferir. Super oferta de R$ 59.900 por apenas R$ 57.900. Eu disse, só R$ 57.900. É dois, R$ 2.000 de desconto. Agora, olha só esta outra super oferta. Chevrolet Cobalt, este é um .4 LT 2012. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas de R$ 32.900 por apenas R$ 30.900. Eu disse, só R$ 30.900. Não dá para perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas do Dematê Veículos. Mais uma super oferta, Ford New Fiesta. Este é um .5, o único dono, o ano é 2016, com apenas 26 mil quilômetros rodados. Querem ir para a sua garagem de R$ 42.900 por apenas R$ 40.900. Eu disse, só R$ 40.900 é dois, R$ 2.000 de desconto. Agora, para fechar as ofertas do Dematê Veículos, nós preparamos para você este Astra Advantage 2009. Ele é um .0 Reflex, o ano é 2009, é completo. Mais bancos em couro, rodas 17 por apenas R$ 22.900. Eu disse, só R$ 22.900. Então amanhã, segunda-feira, você vem para cá, vem para o Dematê Veículos, porque aqui estão as melhores ofertas. Esperando por você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho